Alguns aqui dizem, não, é porque o governo ainda não apresentou a âncora fiscal que nós temos essa taxa de juros, uma taxa de juros que, se não me falha a memória, ela está neste patamar desde agosto do ano passado, em 13,75, e que está destruindo a própria nação e está tentando sabotar o voto do povo brasileiro, que votou por um projeto de desenvolvimento nacional que é incompatível com essa taxa de juros.